Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre o primeiro capacete de aço moderno, o capacete francês Adrien. Se gostar do vídeo já sabe, deixe sua curtida. Capacetes de metal espesso foram usados desde os tempos antigos para oferecer proteção em combate. Vários exércitos da antiguidade podem ser facilmente identificados por seus capacetes distintos. Durante o fim do período medieval, os capacetes se tornaram mais um símbolo de honra, pois suas qualidades protetoras foram ofuscadas pelo aparecimento das armas de fogo no campo de batalha. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a França mobilizou um exército vestindo uniformes quase anacrônicos que eram uma herança do segundo império francês e que incluía muitos capacetes dourados para tropas de cavalaria, bem como alguns para pessoal de infantaria. Esses capacetes cromados com penas e plumas de cores vivas eram claramente remanescentes de uma época mais cavaleiresca. Dessa forma, quando a Primeira Guerra Mundial começou, o aparelhamento do exército da Terceira República Francesa se assemelhava muito à força de combate de Napoleão III, que enfrentou o exército prussiano em 1871. Enquanto outras nações começaram a se modernizar com uniformes com cores discretas e monótonas de campo, os soldados franceses ainda vestiam o sobretudo azul escuro modelo 1877 junto com uma versão atualizada das calças modelo 1867 vermelhas. O exército francês marchou para a Primeira Batalha do Marne onde foram massacrados com um uniforme mais adequado a uma época passada. Após esse desastre militar, o exército francês passou por um rápido reagrupamento que rapidamente substituiu o velho uniforme por algo mais adequado à época. O uniforme M-1914, agora facilmente reconhecido por sua cor azul celeste, estaria em serviço pelo resto da guerra e na paz que se seguiu. No campo de batalha, movimentos rápidos e manobras de flanco eram apenas um sonho. Após a implantação inicial de soldados, barragens de artilharia agora aparentemente intermináveis choveram sobre as tropas que se abrigavam em trincheiras e abrigos. A intenção dos tiros de artilharia não era acertar os soldados em cheio, e sim que a onda de choque e os estilhaços de granadas e bombas que explodiam próximo dos soldados os matassem. Ferimentos na cabeça tornaram-se comuns. Os quepes franceses, apenas um gorro de tecido com viseiras de couro, faziam pouco para proteger o usuário. A primeira tentativa de fornecer alguma proteção veio por iniciativa do general Adriano a forma de pequenas placas de metal em formato de tigela que foram usadas dentro do quep. Há um boato de que os soldados franceses usaram suas tigelas de sopa sob os chapéus para oferecer alguma proteção, mas provavelmente são confundidas com os capacetes de metal em forma de tigela. Em 1915, uma capacete de proteção oficial foi introduzida e esteve para sempre ligada ao seu criador, o intendente-general Auguste Louis Adran. Seu projeto foi baseado em capacetes usados pelos bombeiros parisienses. Sua criação resultou em um capacete bastante complexo que consistia em várias peças individuais estampadas que eram rebitadas e ou soldadas. O design compreendia uma calota craniana superdimensionada, uma faixa de couro de aba de duas peças com dedos adicionais para fornecer acolchoamento que eram mantidos juntos por um cordão para adicionar suporte para o usuário. Ele repousava sobre uma folha de metal corrugada de estanho projetada para fornecer ventilação e suspensão adicionais, enquanto a tira de couro do queixo era presa a um par de arbolas indefixas em cada lado do capacete. A espessura real do aço do M15 era de apenas 0,7 milímetros, o que era ainda mais leve do que os capacetes de bombeiros da época, mas ainda assim prestava um grande serviço ao usuário. Cinco fábricas começaram a fabricar esses capacetes e, no final de 1915, mais de 3 milhões de capacetes foram produzidos e distribuídos para o exército francês. Desde a introdução do M15 Adrian, o capacete foi emitido com uma insígnia de metal que indicava o braço de serviço. Originalmente, havia nove emblemas para o capacete Adrian, mas este número subiu para 12 no final da Primeira Guerra Mundial. Essas insígnias eram placas estampadas e consistiam em uma série de dispositivos, incluindo uma bomba em chamas para infantaria, canhões cruzados para artilharia, uma capacete peitoral no estilo do Primeiro Império para os engenheiros. Uma lua crescente para os regimentos suavos e uma âncora para a marinha. Tropas coloniais pintaram seus capacetes de marrom ou caqui, e alguns soldados na frente ocidental fizeram desenhos de camuflagem. Estes são capacetes muito raros de achar hoje em dia. O Adrian básico continuou sendo o capacete padrão, não apenas dos franceses, mas também de várias outras nações. Tornou-se um capacete extremamente popular nas trincheiras e foi usado pelos exércitos russo, sérvio, romeno, belgo e italiano. Além disso, foi fornecido em grande número as forças voluntárias checas e polonesas. Quando a Grande Guerra finalmente chegou ao fim em 1918, a influência do Adrian se espalhou pela Europa e pelo mundo. Muitas nações no período pós-guerra adotaram o estilo de capacetes do exército francês vitorioso, pelo menos até que pudessem desenvolver o seu próprio design de capacete. As novas nações da Polônia e Iugoslávia dependiam dos Adrians, assim como a Romênia e a Itália. Até mesmo o incipiente governo soviético continuou a usar os capacetes Adrian capturados das forças brancas e logo após a Guerra Civil Russa os soviéticos produziram sua própria versão com uma estrela vermelha esmaltada de estanho ao longo da década de 1920. Participou de guerras que vieram depois, como a Guerra Greco-Turca e a Guerra de Independência da Finlândia. O legado do M15 Adrian sobreviveu enquanto os franceses continuavam a confiar neste estilo comprovado de capacete. O Adrian foi ligeiramente modernizado e atualizado em 1926, chamado agora de M26. O capacete continuou em uso pelo exército francês até depois da Segunda Guerra Mundial, e também foi usado pela polícia francesa até os anos 1970. Agora uma curiosidade e bônus. Cientistas comprovaram que modelos de capacetes de aço da Primeira Guerra Mundial protege tão bem quanto os modernos, e que alguns modelos são até melhor. Por exemplo, a crista do Adrian ajuda a proteger melhor a cabeça contra ondas de choque vindas de cima do que capacetes atuais. Deixarei um link sobre isso na descrição, mas existem outras fontes que falam sobre isso e recomendo a pesquisa, é muito interessante. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima.